Não Foi Tempo Perdido Não Foi Tempo Perdido Não Foi Tempo Perdido Eu Tô Fechado Com A Sofrência Eu Tô Bem Longe De Me Acostumar Com Essa Ideia De Não Ter Você Pra Amar Ela Não Vai Voltar Na pauta de você veio a bebida Saudade todo dia aumentando a ferida Eu até assinei contrato com a recaída E eu tô largado na tristeza Eu tô deixado com a sofrência Eu tô bem longe de me acostumar Com essa ideia de não ter você pra amar E eu tô largado na tristeza Eu tô deixado com a sofrência Eu tô bem longe de me acostumar Com essa ideia de não ter você pra amar Ela não vai voltar Bem longe de me acostumar Com essa ideia de não ter você pra amar Ela não vai voltar Com essa ideia de não ter você pra amar